Bom, pessoal, vou gravar aqui. Eu estou aqui na Mentoria Samurai, muito feliz, segundo o encontro. Espero que segundo de, daqui a uns três anos, milhares de encontros. O que eu quero compartilhar com vocês é que um dos maiores mentores, assisti centenas de vídeos dele, antes de assinar Mindvalley, hoje eu sou da tribo Mindvalley também, o Vishen Lakhiani. E essas anotações aqui que vocês estão vendo aqui, desse painel aqui, foi quando eu assisti uma palestra do Vishen Lakhiani, e eu lembro até hoje, eram sete, não, eu acordei quatro e meia da manhã, e eu ia fazer o resumo de um evento chamado Nitro 10X. Pensava o seguinte, tinha acabado um evento de três dias, aí eu falei, vou fazer o resumo do evento Nitro 10X, eu gosto de gravar o vídeo do evento. Deixa eu até colocar aqui só para contextualizar para quem vai estar gravado. Então eu faço muito resumos, e eu gravo os resumos, e eu faço no Miro. Então é uma estratégia de conteúdo que eu tenho, que é fazer um endereço fácil, marciocabe.com.br, barra Nitro 10X, em resumo. Eu ia gravar o resumo daquele Nitro 10X 2020, que era bem na pandemia ainda. A gente estava bem no auge da pandemia, lembra? Novembro, dezembro de 2020. Eu me deparei com um vídeo, uma palestra, de uma hora do Vishen Lakhiani. Veja bem, eu parei de... Eu desisti do que eu ia fazer, assisti a palestra, e eu montei esse Miro aqui. Quatro e meia da manhã. E o que é que o Vishen Lakhiani fala? Eu vou destacar aqui, porque senão vai demorar muito essa fala. Quem lembra daquele método Silva de controle mental? Quem lembra desse livro? Método Silva de controle da mente. É um livro muito antigo, já é falecido do José Silva. Ele criou um método... Gente, isso daqui é de décadas atrás. Eu até lembro que acho que tinha esse livro lá em casa, na casa dos meus pais. Então, o Vishen Lakhiani criou a Mindvalley baseada nesse método de meditação. E aqui eu fiz um resumo. Eu não vou falar, porque aqui eu já tenho gravado esse vídeo, que chama da Lei da Ressonância. Que aí foi quando o Michael Beckwith, que tem um curso maravilhoso na Mindvalley, descobre o seu propósito. O Michael falou o seguinte para o Vishen Lakhiani, que a Lei da Atração está num patamar de consciência, e a Lei da Ressonância está num patamar ainda superior. O que é a Lei da Ressonância? É quando o universo não traz o que você quer. Porque a Lei da Atração é isso, né? Você mentaliza o quê? Um carro, uma casa. Não é isso? Todos conhecem a Lei da Atração. A Lei da Ressonância é quando começa a você atrair as pessoas, porque você está se tornando a pessoa que você precisa ser para atingir os seus objetivos. E ele chama isso de Lei da Ressonância. Aí eu não vou falar, porque eu já tenho todo o resumo aqui. Então, o que eu quero trazer só de insight é que essa foto é do Vishen Lakhiani trabalhando com... Gente, eu me identifiquei com essa foto. Porque ele falou assim, gente, o que é que meu filho está pensando, né? Eu vim para o mundo para isso aqui. Porque eu era workaholic. Algum de vocês se considera workaholic? Eu se considerava workaholic? Que era chique, né? Não era chique falar workaholic? Trabalho de sete até as dez da noite? Existia isso. Ainda existe isso. Só que ele sacou uma coisa, que ele tinha dentro dele uma crença que você tinha que trabalhar duro, trabalhar muito, senão você não ganhava dinheiro. Aí ele mudou. Ele falou, não, agora é o seguinte, ou eu trabalho com alegria, com pessoas que a gente está bem, ou eu não... Então, é através da alegria que eu vou conseguir. E aí, quando ele fez isso, com menos tempo, ele produzia muito mais. E, gente, isso aqui, eu... Depois vocês procuram lei da ressonância no Google. Por quê? Porque isso é uma estratégia de conteúdo. Eu pego uma palestra em inglês, eu falo fluente em inglês, entendo melhor do que falo. E aí, o que é que eu faço? Eu faço um resumo e depois eu falo a versão em português. Então, isso é uma estratégia de conteúdo. Então, quando vocês procuram em lei da ressonância, vocês vão achar essa palestra aí, que ficou bem legal. Eu vou parar de gravar agora para a gente poder já... Acho que a gente está chegando meio que no horário aqui. Eu quero bater um papo com vocês. Então, vou parar de gravar agora aqui para a gente voltar para a conversa.